Quem trouxer uma xuxinha vai ganhar 50 reais Quem tiver uma xuxinha vai ganhar 50 reais Alguém tem xuxinha? 50 reais Só precisa mostrar a xuxinha Quem tiver uma xuxinha vai ganhar 50 reais 50 reais Cadê? 50 reais Quem trouxer um chapéu pra mim vai ganhar 20 reais Agora eu vou gritar aqui Pessoal, quem tiver um chapéu e trazer aqui vai ganhar 20 reais Só pra trazer Traz aqui Tem que levar lá pra ele 20 reais Não, o chapéu é seu, é só pra trazer mesmo Leva lá no canal